Vídeo de hoje, eu decidi que tá na hora de eu trollar todos os meus amigos da Irmandade. Pra quem não sabe, aqui na Irmandade tem uma coisa muito interessante. O meu amigo Delete tinha uma farm de galinha logo aqui. E esse meu amigo Pedrux aqui, que se encontra ausente, vivia pegando ovo da farm dele e tacando pelo mapa todo espalhando galinha. Já que ele quer galinha, vamos dar galinha pra ele. E eu vou colocar 5 mil galinhas na Irmandade toda espalhando pela casa de todo mundo. Vamos ver a reação dos meus amigos se eu não fizer isso. Mas antes eu vou salvar o meu amigo Pedrux que tá ficando de noite e ele tá aqui fora e eu não quero que ele corra perigo. Então vamos lá, vai. Pronto, YouTube Pedrux em segurança, agora vamos pra maldade. Primeiro, antes de tudo, pra quem não tá ligado, nos últimos episódios eu fiz essa farm de ferro. Muito maneira, que deve ter alguns ferrinhos aqui. Pegaram tudo, não tem nada. Mas tudo bem, significa que algum amigo meu precisou pra algum projeto, então a gente ajudou alguém na Irmandade. Então tá ótimo. Porém, o que me preocupa mesmo aqui é isso aqui, ó. A minha passagem secreta. Deixa eu ver se ninguém pegou o meu primeiro diamante. Ah, tá, tudo bem. Bom, pra quem não tá ligado, no último episódio eu fiz esse cofre pra guardar o meu primeiro diamante que eu peguei na Irmandade. Por causa que eu tava recebendo a ameaça dos meninos que eles iam pegar porque eles sabiam que eu queria guardar esse diamante. Então nada melhor do que eu cuidar dele, né? Ah, aliás, por falar no Pedrux que eu acabei de proteger, ele veio falar comigo ontem querendo usar minha farm de XP. Então deixa eu mostrar pra vocês aí. Mas antes de falar com o Pedrux, tem que falar pra vocês uma coisa importante. Se a gente chegar a 900 mil inscritos ainda esse mês, Mano Lajota vai pintar o cabelo pela primeira vez na vida da cor que vocês quiserem. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os vídeos e deixa o gostei, fechou? Agora vamos lá ver o que o Pedrux seria. LG, 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 LG. YouTube, YouTube. E aí, Mano? Oi? Cara, preciso de uma ajuda urgente sua. Hum, tá bom, já volto. Do que eu posso te ajudar? Então, é o seguinte. Eu tô com esse item aqui, que é uma pazinha de diamante. Eu acabei de colocar remendo nela, mas ela tá quase quebrando. E eu tava testando a farm do Apu e ela não tá muito eficiente, Mano. E eu fiquei sabendo aí que você tem uma farm bem mais eficiente. Ah, tá. Então tu quer XP pra reparar item? Aham. Tá, tá de boas, eu empresto minha farm. Só que tem um problema na minha farm. Ela funciona, aspas, uma vez por dia. Então se você tiver mais de uma coisa pra reparar, coloca na segunda mão, tiver armadura e kiba, porque, tipo, você vai usá-la uma vez e depois não vai dar mais. Ah, então eu vou colocar aqui a minha pá na segunda mão. Eu só tenho, eu só quero reparar ela. Ah, você não tem mais uma picareta, nada assim do tipo? Cara, eu até tenho uma picareta com remendo, mas o cara tá dormindo enquanto eu falo, velho. É mal, é mal soninho. Pode falar, pode falar, vai. Então, eu tenho só essa outra aqui, essa outra picareta aqui, mas ela não tá ruim. Então, eu acho que o melhor é só a pá mesmo. Ah, então repara a minha também. Deixa eu pegar aqui uma remendinha aqui, ó. Vou tocar na minha picareta. Repara a minha dele também, então, pode ser? Beleza, então. Me apresenta essa farm aí. Tá bom, calma aí. Aqui, remendito. Tá bom, me siga, Pedrux, me siga, Pedrux. E ó, essa farm aqui, ela funciona bem, você pode usar sempre o que quiser, tá bom? Mas é aqui dentro da casa? Não, é no quadro. Meu Deus, a passagem secreta. É, é. Ó, ó, entra aqui e desce na água. Então, Pedrux, não sei se você conhece essa farm aqui, mas essa é uma farm que ela funciona como se fosse um banco de XP. Ela gera XP e fica guardada, armazenada, literalmente XP guardada nela aqui. Mas peraí, guardado como assim? Pra sempre. Tipo, não pra sempre. Ó, por exemplo, desce aqui. Ah, tá vendo esse bolo aqui de baixo? Sim. Abre ele, não pega nenhum cacto, só abre o baú. Tá, tem muito cacto. Todos esses cactos foram esquentados nessa fornalha. E toda vez que você esquenta algum item na fornalha, a XP dela fica armazenada. Tipo, se você sentar um pack de ferro, você... Sim, se você esquentar um pack de ferro, quando você pega no XP. Sim, verdade. Então, o fato de passar por um funil que passa pra um baú e continua tudo interligado, a XP mantém. Então, ó, você vai botar na sua segunda mão. Tá aqui. Tá, eu vou travar o funil pra não descer. Ah, nem vou precisar travar o funil. Ah, e vou colocar pra esquentar esses cactos. Olha como é simples. Vem aqui mais pertinho, por favor. Fica bem pertinho aqui, ó. Tá com os dois itens na mão. Os dois itens na mão. Deixa eu vir pra cá. E, basicamente, quando eu vou... Tá vendo esse cacto que esquentou? Aham. É só tu pegar ele. Foi tudo, mano. Foi tudo das duas? Foi. Na moral, deixa eu ver. Na moral, aqui eu tô. É que, tipo assim, tem pouquinho cacto agora, porque eu gastei lá os dias cedo, mas se funcionou já tá ótimo. Caraca, véi. Interessante que eu não ganhei nenhum nível, mas ele puxou tudo pro bem. É, é que no caso, você foi tudo remendos, mas, tipo, dá pra você vir aqui e pegar 30 níveis do nada, né? A única coisa que eu peço é que se você for usar essa farm, vamos supor que você usou agora, tá bom? Só vem e pega todos os cactos que tá no baú que foi esquentado e joga fora. Só isso. Daí a farm, tipo, ela vai começar a acumular, esquentar novos cactos, e quando a pessoa quiser, ela só vem e pega. Fácil assim, não é? Caraca, véi. Que fácil, mano. Reparou tudo mesmo, mesmo? Reparou, velho. Tá aqui, ó. Ah, que maneiro. Deixa eu ver. Zero bala, zero bala. Ah! Oh, mas sabe o que eu tava pensando aqui? Aqui, essa farm, ela tá boa, mas ainda não tá o suficiente. Eu tava pensando em quadriplicar o quanto tem aqui. Eu acho que encheria um baú inteiro num dia. Cara, imagina colocar todo esse espaço aqui. É, é. O máximo que eu fiz na minha vida, Pedro, com essa farm, que eu já fiz ela antes, foi 150 níveis com um clique. Eu acho que dá pra chegar a 500. Caraca, véi. Tem que ver, mas... Isso aqui que a gente... Isso vai ser insano, véi. Então, é a parte boa que sempre tem pôs online, tipo, geralmente todo mundo que tá online tá carregando essa parte e tá fazendo a minha forma funcionar. Isso é maneiro, né? Então, então. Nossa, eu gostei demais. Eu vou vir aqui sempre reparar, velho, com sua autorização, lógico, a minha farm. Não, pode, pode vir, quando quiser. É tudo nosso, é a irmã da área. É, como vocês viram, ajudamos o YouTube e o Pedro, que são as farm de XP. Que da hora, né? Aproveitar nisso, vamos dar uma olhada. Deixa eu ligar a luz aqui. Vamos dar uma olhada. Se desse tempo pra cá, a farm gerou mais alguma coisa, porque passou um tempinho até, na real. Ah, gerou, mas não muito. Eu acho que alguém acabou pegando XP aqui no meio tempo. Eu tenho que dar um upgrade melhor nessa farm ainda. Pausa no vídeo, pausa no vídeo. Eu senti a necessidade de fazer uma MLG. Vamos fazer uma MLG. Tchau, Baldi. Errei. Quero mais uma tentativa. Agora vai, gente, agora vai. Sabe o que faltou? Tropar, pular dando giro. Tá, agora. Aêêêêê. Tá, seguinte. Hoje, eu fui ruim no MLG. Mas se esse vídeo aqui chegar a 2 mil comentários, eu faço MLG da altura mais alta do Minecraft até a mais baixa. Bom, enquanto a gente sobe aqui, eu fui falar com o Delete ontem e eu gravei também. Então, editor, vamos mostrar o que eu falei com o Delete aí, porque foi mó da hora. E eu ganhei um bagulho surreal. Vocês vão gostar. Ó, gente, seguinte. Faz um tempinho que eu tava vendo uma coisa na casa do Delete, que ele tem uma daquelas flores que fica soltando partícula verde. Então eu vou lá falar com ele, ver se ele vende pra mim, porque é ok, tem aquele bagulho. Porém, quando eu fui no Bioma de Azaleia, eu não achei. E como eu queria muito, vamos ver se ele vende, já que ele tem duas, né? E aproveitava pra perguntar se ele tem comida, já que ele tem uma cenoura dourada gigante ali. Ele deve ter comida, eu acho, né? Enfim. Tem alguém tocando o sino aqui, hein? Barulho, é que é essa aí? Meu Deus! Quase! Quase! Foi por um triste, estava na pontinha do pé. E agora... Como que não sai agora? Aí, boa, boa. Você apertou um pouco. O Deletinho, o seguinte, mano, eu queria falar com você. Pode falar, tô aqui. Nossa, mas a irmandade é família, não vai nem me convidar pra entrar? É, entra aí. Dá licença de tirar o sapato. Deixa eu botar o sapato só pra tirar o sapato, né? Ô, 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 não, mas falando sério agora, eu queria comprar uma dessa daqui. Eu vi que você tem duas e elas outras partículinhas, mó bonita. Não quer vender uma pra mim, não? Ou trocar alguma coisa? Você queria comprar uma de mim? Porque você quer me dar? Ah, não sei. Você está disposto a pagar quantos por uma? Ah, cara, não precisa nem pagar uma luneta, cara. E cinco franguinhos. Eu tomei o pó, tô lembrando. Mano, você está comendo frango LG? Ah, é o que é o que tem, né, cara? Eu peguei do seu barro personal. Ô, louco, você está me roubando, seu ordinário. Inclusive, você não viu o que eu fiz aqui, não? O que você fez? Ah, então eu vi que você tinha uma cenoura dourada gigante. Então você está fazendo doação de comida? Como que é? Não, não, eu estou vendendo cenoura dourada. Eu acho que é a oportunidade perfeita de você largar o frango e vir pra cenoura dourada, LG. Pera, pera, primeira flor, primeira flor, primeira flor. Não, mas é que tá. Compre seis, seis peques de cenoura dourada que você vai levar de brinde a flor de esporo. Seis peques? Quanto que tá? Mano, pra estrear a loja, eu coloquei um preço bem singelo, mas não vai ficar esse preço aqui pra sempre, não, LG. Um diamante, três peques de cenoura dourada. É, quantos diamantes tem aí? Eu tenho um pouquinho. Ó, aqui tá assim, uma hotbar, nove peques por dois diamantes e eu te dou acesso gratuito, eterno, vitalício, a farm de ferro. Tu tem ferro pra cima? Farma de ferro? Eu fiz uma farm de ferro. Aquela construção, tá vendo aquela construção ali que eu fiz? Ah, nossa, nem tinha visto, velho. Não, pode ser lá depois, você vai gostar muito. Me leva pra conhecer lá. Eu tô te levando pra conhecer aqui. Não, tá, então nós vai depois daqui então, ó. Então, ó, eu vou te dar dois diamantes e vou pegar uma hotbar de item aqui. Pode ser? Pode ser. Tá, ó, então uma hotbar de item, ó, dois, tá bom. E eu peguei a florzinha aqui bonita, esse bagulho. Tá, vamos lá pra você conhecer então, pra você ver o que você ganhou. Ô, de verdade mesmo, achei mó legal da sua parte, mano. Vai ajudar pra caramba essa cenoura dourada. Vai, vai pra caramba, velho. E eu quero, tipo, deixar bem baratinho, sabe? Porque fome aqui, eu tava tendo rádio, os meninos estavam morrendo tudo aí, velho. Porque não tinha comida pra regenerar a vida, eu tava morrendo. Ah, eu vi eles passando aperto. Eu vi que você passou aperto junto também naquela raid, né, que eles teve. Ah, eu quase morri, velho. Mas ainda bem que eu tinha comida pra regenerar. E eu lembro, os caras lá morrendo, você. Ah, pode vir, eu tenho proteção quase morrendo. Nossa, Liginha, ficou muito bonitinho aqui, velho. Ficou diferente, né? Você gostou? Nossa, demais, velho. Ficou muito fofinho. Então, ó, será que eu vou cortar a minha lojinha lá longe? Que bonitinho também. É bom que eu consigo ver sua casa da minha, você consegue ver a sua da minha, né? Mas então, essa aqui, essa forge aqui, não é farm não, cara. É só decoração. A farm é aquela simplinha, igual a que a gente tinha no top, ó. Pula aqui, ó. Ah, você fez subterrâneo também? É, eu acho que funciona melhor, tá ligado? Porque a farmícia é feia. Deu, ó, é esse bom aqui, ó. Aqui tá os ferrinhos. Isso aqui é acesso vitalício, vitalício. É, vitalício, pega uma, tipo, se você for usar, não precisa pegar todos, né? Deixa pra quem for precisar. Obrigado, Alijei. Tá, tá bom, pode pegar, pode pegar. Ah, deixa aí, se for aquela farm do top cat, velho, vai render tanto ferro ali que vai começar a jogar fora. Ah, então, é bem boa, só que, tipo assim, se você não estiver precisando, não vem e pega tudo, porque vai que outra pessoa precisa, né, tá ligado? Mas, sempre que tu quiser, vai, cara, sem medo, é um lugar bonitinho aqui, é nosso, tá ligado? É da família. Beleza. LG, aproveita, ó, que o preço lá tá baratinho, que depois eu vou aumentar, hein? Vai ser um pack por um diamante, beleza? Ô, me tira uma dúvida, tem problema em se roubar de lá? Não, não é pra roubar não, velho, vamos jogar na moralzinha aqui, senão vai virar bagunça isso aqui, hein? Na humildade mesmo? Na humildade. Tá, fechou, de lá eu não roubo então, primeiro. Vou falar com a Pua ali, pra arrumar pra ele ali. Valeu, LG. Tu vai sair pobre, hein, falou. E bom, agora como vocês estão vendo, graças ao Delete, a gente pode colocar uma dessas daqui na nossa casa e a nossa casa vai ter partículas verdes bonitinhas agora, ó. Ó, as partículas, que bonita. Ah, cara, esse aqui é da hora demais, mano, ó. Ah, vale a pena. E, obviamente, agora a gente tem um estoque gigantesco de comida, então melhor ainda. Deixa eu até levar um pack aqui já, tá, então agora, tarde e noite, vamos dormir. Agora vamos, então, finalmente, começar a nossa trollagem, tá bom. A nossa trollagem, ela precisa de algumas coisas, como, por exemplo, seria muito bom se a gente tivesse alguns funis, deixa eu ver, algum funil, algum baú, alguma coisa do tipo pra poder fazer. Tá bom, eu vi um baú que tinha motor de madeira, aqui, boa. Vamos começar, então, pegando ferro, eu tenho ferro aqui, né, ferro aqui, tá. E agora eu não tô com tempo pra ficar parada aqui esperando nascer ferro, então deixa eu ver se algum dos meninos tem, eu pego deles e depois eles só podem pegar da farm, então não vai fazer falta. Putz, pior que o Apu também tem pouquinho, né. Vou ver se o Delete tem ferro, peraí. Prontinho. Tá, vamos fazer alguns aqui, quatro baús que vai virar quatro funis, que vai virar oito baús. Vamos fazer aqui, por enquanto, que é um local tipo de boa de fazer. Funil, 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 funil. Pronto. Aqui é uma área perfeita já pra se farmar ovos de galinhas pra fazer a trollagem. Basicamente, o meu plano é fazer uma farm de galinha ultra rápida e eficiente, pra gente poder simplesmente farmar ovo. Acho que esse é meu plano mesmo. Aí caso eu esteja demorando muito e eu esteja conseguindo muitos ovos, eu só vou expor na farm, porque é uma farm barata de fazer. Bom, até o momento atual eu tenho apenas quatro ovos, não é tanto assim, mas já ajuda de alguma coisa, né. O problema é que a única galinha que nasceu nasceu fora. Tá, se eu não me engano, é ainda pra ter galinhas pelo mapa sobrando, então essas galinhas devem ter largado vários ovos. Eu só dependo, só dependo de ter sorte agora então. Ó, ali tem galinha, vamos ver se tem ovo ali. Ó, da real aqui tem alguns ovos, vamos pegar. A parte boa, mano, é que literalmente ele não pode nem reclamar que eu vou ter pego esses ovos do baú dele, porque vai voltar tudo. Pronto, spawnamos algumas aqui e algumas aqui. E olha só quem entrou. Mal sabe. Bom, agora literalmente é esperar. Logo, logo elas crescem e começa a nascer ovo. Então, eu vou aproveitar esse tempo pra ficar parado aqui, olha, porque ele gera ferro pra forma de ferro, então acho que vai ser uma boa, já volto. Tá bom, beleza, passou um tempo duvidoso, um tempo bem bastante, eu vou ter aqui bastante ferro até, por enquanto eu não vou usar nada mais, legal. E agora, na teoria, eu espero que tenha bastante ovo, né, vamos ver. Ô, loco, encheu aqui, 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 ah, mas acho que seria bom mais. É nada, tá, 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 vou parar de piadocas, vai. Gente, tem muito ovo. Mano, a trollagem vai dar certinho, mano, a gente tem um montão. Agora, o bagulho é o seguinte, vamos começar ela, mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal, quero ver a reação dos nossos amigos com isso. Bom, vamos começar pela casa do Haars, bom, primeiro deixa eu ver se ela tem alguma saída aqui, né, ó, aqui não tem como os bichos caírem, é, acho que na casa do Haars não vai dar nada, então, bora. Boa, ó, já foi algumas, vamos jogar mais, vamos jogar mais, vamos jogar mais. Mano, o Pedrux andando à toa pelo mapa, que louco. Ele, sei lá, sei lá. Mano, o que será que tá passando na cabeça dele, ele tá dando grau na moca, tá. Tá, agora eu acho que tá uma cutia boa, legal. Tá bom, vamos jogar um pouco na casa do Apu agora, depois na do Pedrux e do Delete, e daí conforme isso, se sobrar, a gente joga mais na do Raul de novo. Mano, vocês já viram aqueles vídeos que falam que acontece se a pessoa usar 100% do cérebro dela? Vocês vão ver agora. Bom, primeiro que a casa do Apu, né, ela é numa escada, então o ideal seria que os bichos não caíssem, né. Vamos começar colocando uma Trapidora aqui no telhadinho dele aqui, ó. Dá pra subir de boa? Dá pra subir de boa, tá bom. Vamos ver se tem alguma saída aqui, né. Não tem, tá bom. E agora, a única coisa que eu faço, eu vou quebrar algum bloco alto, porque quebrando um bloco alto eu vou ter um outro espaço pra tacar os ovos lá de dentro mesmo. Ó, quebrei um painel de vidro aqui, porque tem outro no meu inventário agora, pra poder repor depois. E ele tá aqui, né, assim, ó. Funcionou? Boa, bora. Caraca, não tá nascendo galinha. Ah, agora começou, boa. Olha as galinhas começando a espalhar na casa dele, que da hora. Ah, agora sim, bora, vai. Cara, será que ele deslogou na casa dele? Porque vai ser muito legal ele entrar e ver isso, mano. Mano. Gente, olha quanta galinha. Olha isso! Olha isso! Cara, eu vou botar mais depois. Eu vou passar na casa do Pedrinho, que é do The Led também, mas nesse sobrar eu coloco mais. Olha isso! Mano! Que da hora. Ó, tem até algumas que ficou presa aqui. Qual é, galera? Mano, olha o que eu vou ter que fazer pra sair da casa dele, mano. Eu vou ter que atrair essas galinhas tudo pra cá, pra poder correr pra sair. Mano, é muita galinha! Valeu, galera! Agora vamos pra casa do The Led, mano. Que da hora essa trollagem. Tá dando lag. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Sobrou. Ó, tropa, tem a cabeça de galinha ali. Dois... Quatro baú e meio. Ah, vai dar pra brincar um pouco, vai. Vamos lá jogar na casa do The Led também. Bom, galera. Passou um tempo. E mano, o lajota terminou a trollagem. Cara, meu jogo tá rodando até um pouquinho pior. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. A vila tem algumas galinhas paradas assim à toa. Porém, por exemplo, a casa do menino Apu ficou assim. Mano, olha que da hora a casa do Apu, mano. Muito maneiro. De outro ângulo, tá da hora. Vamos ver a do Hearts. Mano, olha a do House daqui já. A dele eu não vou poder abrir a porta, vai dar ruim, mas... Meu Deus! Deixa eu ver daqui, deixa eu ver daqui. Olha esse aqui, ó. Nem ferrando, mano. Que da hora. Ó, tem uma deão de troca ali. Vamos ver o que ele troca. Ó, ele não troca nada. Sai daqui. O porão do The Ledinho ficou um pouquinho bom também. Legal. Mano, será que eles vão saber que fui eu que fiz a trollagem? E eu quero muito saber o que eles vão fazer, mano. E ó, reclamar eles não podem, porque basicamente eu só dei comida pra eles. Então, mano, pra quem tava com fome agora vai ter a franguinha infinita. Olha que legal, as galinhas se dividem em uns grupos, né? Ah, e também tem uns ovos aqui no buraco do Apu. Peraí que daqui não dá pra ver, né? Deixa eu pular ali pra vocês verem melhor. Mas essa parte aqui, ó, foi obra do Pedrux. Não tem nada a ver não, hein? Enfim, mano, da hora é demais. Enfim, agora a gente tem que esperar pra ver a reação dos nossos amigos, que eu tô muito animado pra ver. Porém, nenhum deles tá online, porque hoje é final de semana, então não vai ter que descobrir. Mas, vamos ver durante a semana como eles vão se vingar, se eles vão descobrir que fui eu, o que eles vão comentar. Então, esse vídeo foi por aqui. Espero que tenham gostado a nossa trollagem. Foi muito divertida, muito legal brincar com nossos amigos. Mas é isso, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis, falou. Ué, bye bye.